Música 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 Cadê o Pereira? Bora, bora, Luka! Ô, Luka! Ô, Luka! Com licença, com licença, com licença, com licença. Não, 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 não. E aí, o doce, o doce! Fique do que, ó, o doce! Vamos! Vai! Vamos! Boa! 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 Pega assim! É cima! Polta! O que é isso? 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 O que é isso?